Olá, meninada! Quem quer brincar comigo hoje? Levanta a mão! Meninada, vocês lembram sobre aquele assunto que a gente começou a aprender? Sobre o ar. Isso! Sobre respirar, assoprar. Então, meninada, a gente aprendeu até a brincar com o ar, não foi? E vocês não sabem que a Proelisa recebeu um grande desafio. Me perguntaram, até ir de casa mesmo, sabe? Perguntaram assim, Proelisa, e será que dá para tocar algum instrumento usando o ar? Falei, ué, será que dá? Será que dá para tocar com o ar? Será que o ar vira instrumento? Sobre aí, meninada! A Proelisa não sabe tocar nada com o ar. Não sei, meninada, mas eu sei de quem sabe. Quem lembra? Quem lembra o nome da nossa Pró de Música? Vamos chamá-la? Vamos lá, meninada! Um, dois, três, quatro, cinco... Proci! Aparece, Proci! Estamos prontos para aprender mais sobre tocar com o ar. Dá? Dá? Olá, pessoal! Que alegria estar com vocês mais uma vez! Olá, Proelisa! Olá, Proci! Seja bem-vinda! Obrigada! Você escutou, Proci, eu te contar sobre o desafio que eu recebi? Sério? Desafio? Desafio! A meninada de casa quer saber se dá para tocar usando o ar. Dá sim, para tocar instrumentos usando o ar. Ai, que legal, meninada! Agora a gente quer saber como e quais são os instrumentos. Se você tem algum para mostrar para a gente? Tenho vários instrumentos para mostrar para vocês. Nas minhas mãos, eu tenho uma flauta doce. Olha a minha flauta. Ai, que bacana! Quem já viu a flauta dessa? Você tem aí em casa? Quem será que tem? Eu tinha uma flauta quando eu era criança, sabia? É Proci. É. Não era igual a sua, era de brinquedo. Mas ela saia som. E para tocar a flauta, a gente precisa encher o gomão de ar e assoprar, não é? Não tem um buraquinho? A boquilha é chamada. Sopra aqui, a gente aperta aqui, olha os botõezinhos, os furinhos. Ah, então é por isso que tem os furinhos? Isso, vai soando o som. Cada furinho desse representa uma nota. Ela sobe, me diga. Você quer ouvir? Ah, eu quero, mas antes, mostra para a gente quais são as notas musicais. Vamos lá. Ah, já tive uma ideia. Que tal essa prótese tocar uma nota de cada vez na flauta doce? Ah, boa ideia? Boa ideia. Vamos lá. Vamos lá? Olha essa nota que é bem grata. Chamada de dó. Dó. Primeira nota. Então vamos lá. Dó. Dó. A próxima nota. Dó. Dó. Mi, mi, fá. 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 Sol. 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 Lá. Fí. Dó, Dudo. Que legal. Adorei escutar. E você, meninada? Também gostaram? Que tal, Brasil, você tocar uma música com a falta doce pra gente? Toco sim. Vamos lá escutar. Vamos lá. Quem souber cantar, canta daí, tá bom? Que música é essa? Qual é a música? Qual é que é, meninada? Qual que é, Próxima? Conta pra gente, sem mistério. A música da Borboletinha. Eu tava aqui, ó, Próxima, a Borboletinha. Abra no dia, cara. Eu dei dica pra meninada. Agora eu vou fazer um desafio pra Pró e pra você de cá. Nossa. Vou refazer as notas musicais, que é chamado de escala. Quando a gente toca as notas musicais. E aí, como uma escadinha, vocês vão subindo a altura do som. O que é a altura do som? Não é o volume, se é baixo ou alto. Não. A altura é grave, que é o som mais grossinho. E o som agudo, que é o mais fininho que eu toquei. Então, quando eu tocar o do grave, sim. A mão vai tá pra baixo. Quando eu for subindo a escadinha da escala, a Próxima vai crescendo, crescendo, crescendo. Combinado? Conforme o som que eu emitia aqui. Eu vou suspender a minha mão, é isso? Isso. E você aí de casa também vai fazer junto com a Pró. Vai ouvir o som e vai fazer a escadinha da escala. Tá certo? A escala é de Dó. Tá. Combinado. Vamos lá. Posição da mão, no grave. Tá. Quase não deu, hein? Quase não deu. Agora faltando. Mãozinha lá em cima. Vamos lá de novo, hein? A minha já tá cá em cima, gente. Vamos lá, vai dar a escadinha. Já tá toda cá. Vamos lá. Deve devagar, hein? Vídeo. Prometo. Arrasou! Isso aí, foi fácil. Não foi, meninada. Agora, Próssi, você tem algum outro instrumento para apresentar para a gente? Tenho. Tenho alguns tipos de flauta que eu trouxe para mostrar para você, para a galerinha de casa. Você quer ver? Mostra, claro que a gente quer ver. Vamos lá. A nossa flauta, o início, quando foram construídas as flautas, elas eram feitas de madeira. De madeira, muito, 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 muito tempo atrás. E de lá para cá, foi se renovando, outras culturas foram utilizando na música. Entendi. E de outros materiais, ela foi sendo confeccionada. Entendi. Mostra para a gente o que você trouxe, Próssi. Então, eu tenho aqui. Esse daqui de madeira, olha. Que linda. Que linda desenhadinha. O som também fica diferente conforme o material, sabe? Toca para a gente ver como é que fica o som. De madeira. O som fica diferente mesmo, não é, meninada? Agora eu quero ver outra, Próssi. Outra, outra, outra. Outra, outro, outro. Vamos lá. Tem esse de bambu. Olha aí. Que bacana. Eu vou colocar assim. Eu quero ver uma de casa. Tá, Próssi? Certinho. De bambu. Deixa eu ver o que dá. Como é que dá para vir daí? Dá para vir da câmera. Dá para vir assim? Mais para cá ou mais para cá? Acho que mais para cá. Dá para vir mais para cá. Aê! A gente tem essa, tem essa. Agora coloca a outra. O que mais? Vamos lá. Você sabia que os índios também utilizam muitas faltas e utilizavam bastante nos seus rituais? Não. Olha, meninada. Olha como esse é bonito, olha. Que linda. São vários tubinhos de bambu. E esse instrumento é chamado flauta de pan. Já ouviu falar essa palavra? Flauta de pan? Ah, eu já escutei. Pronto. Eu já escutei uma história sobre a flauta de pan. Isso. Depois eu conto essa história para vocês, tá bom, meninada? Toca para a gente ver, Próssi? Sim, assim, eles tocavam e se conectavam a natureza. Falavam com os pássaros. Os instrumentos que eles faziam com o soco era justamente para se conectar com os animais e com a natureza. Que legal. Olha o som deles. Precisa utilizar bastante o ar. Uau, meninada. Vocês perceberam que para tocar esses instrumentos que a Próssi trouxe hoje, a gente precisa de bastante ar para tocar. Então, a gente vai utilizar muito o ar que a gente respira. Isso. Esse que a gente controla, né? Ao sugar pelo nariz, ao puxar pelo nariz, que é o ato de inspirar e o ato de expirar. Que é colocar esse ar para fora do nosso corpo. Exatamente. Então, inspira e toca. Ai, que legal. Então, a placa de pão. A placa de pão. Vou mostrar mais de pertinho enquanto a Próssi pega outro instrumento. Olha, meninada. Como que é a placa de pão? Estão vendo que ela faz uma picadinha aqui, ó? Olha essa meninzinha. Linda, não é? A meninzinha pequenininha. Que bacana. Que linda. Tem mais instrumento aí? E a placa de êmbolo. Ímbolo. Ímbolo. Vou pegar a outra aqui que está mais novinha. Uau! Parece o som de um passarinho. Isso! Que legal! E aí, vocês estão gostando, meninada, de conhecer tantos instrumentos musicais com o sopro, com o ar? Olha esse! Como que é com esse? Esse aqui a gente coloca um pouquinho de água dentro e sopa. Ah! Tá sem água. Vou pegar uma água, tá? Bem rápido. Pega água aqui pra gente, Próssi. E aí, vamos lá. Bota um pouquinho de água, meu apito. Ah, é tipo um apito? Tipo um apito. Pode mudar a água. Tira um pouquinho. Esse parece muito com um passarinho. Não é legal? É um formato de passarinho. Mostra pra ela, pra meninada, Próssi. Ih, que bacana, meninada. Que tal, antes de acabar a nossa aula, Próssi, você que toca uma música pra gente. Você também. Vamos com essa daqui? Vamos. A que você preferir. A gente vai ficar aqui só escutando a música e se despedindo, né, meninada? Vamos lá. A gente vai ficar aqui só escutando a música. E aí, quem vai ficar aqui só escutando a música e se despedindo. E aí, quem vai ficar com uma música e se despedindo. Vocês estão lembrados do desafio, aquele desafio sobre tocar com o ar da ar? Lembram? Aí eu vou lembrar para vocês então. É aquele desafio em que a Proeliza foi desafiada a descobrir se dava para a gente tocar com o ar. Será que tem algum instrumento que a gente utiliza o ar para tocar? Hum, eu convidei primeiro a Proci, ela veio aqui e ela mostrou para a gente vários instrumentos musicais em que a gente pode utilizar o ar, ou melhor, precisa dele para tocar. E agora a gente vai assistir um vídeo de um outro professor, o professor Wellington. Isso mesmo, ele também vai mostrar para a gente que dá para tocar com o ar. E ele tem um convidado especial, o Javi. Vocês vão adorar conhecer o Javi. Eu adorei conhecer e adorei assistir essa aula. Então agora se preparem, isso, para assistir a aula do professor Wellington, contando para a gente sobre... Dá para tocar usando o ar? Vamos lá, meninada? Olá, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tenho aqui um convidado especial. Estou aqui com... Javi. Isso aí, Javi, que é o meu filho, aluno e também amigo. Eu me chamo Wellington Nery e hoje a gente vai falar um pouco sobre os instrumentos de sopro. A Proelisa falou em uma aula se era possível tocar com o ar. Com o ar se toca. Com o ar se toca, Javi. Sim. É possível? Sim. É isso. Tem instrumento que depende do ar para tocar. Não é isso, Javi? Sim. E como a gente trouxe aqui alguns instrumentos da família de sopro que é tocado com o ar. A gente tem aqui a flauta... Que flauta é essa, Javi? Doce. A flauta doce, a flauta transversal e a... Escaleta. A escaleta. Antes da gente apresentar esses instrumentos tocando para vocês conhecerem o som dele, Javi vai dar uma explicação aqui como é que funciona, mais ou menos, para a gente pegar esse ar e executar os sons. Onde é que o ar fica guardado, Javi? No pulmão. Pulmão. Isso aí, a gente pega o ar, guarda no pulmão, depois vai soltando aos poucos no instrumento, que vai sair o que? Gerar o som. Muito bem. Javi trouxe aqui uma... Uma bola. Uma bola. Faz de conta que essa bola é o que, Javi? O pulmão. É, Javi agora... Ainda bem que a minha bola não voou. É. Vai junto. Muito bem, ela não voou, né? Vai colocando aí ar. Não, não tocou. Não tocou, isso. Ó, o pulmão está enchendo de ar. E depois que enche de ar, a gente solta o ar no instrumento. Ó, levanta um pouquinho para a sua alveia. Ó. De novo, o eixo de ar, o pulmão. É, ó, o pulmão cheio de ar, tá vendo? Agora solta o ar. Segura aqui na bolquinha, solta o ar para o pessoal ver. Aí tá bom, se nada, foca. Sim. É, ó. Tá mais grande do que o pulmão. Tá mais grande do que o pulmão? Aí, ó, vai soltando, ó, tá vendo? Tá vendo? O pulmão vai esvaziando. Aí a gente precisa novamente pegar ar. Enfim, agora a gente vai mostrar aqui no instrumento, Javi. Não é isso? Vamos aqui. Tem uma musiquinha que Javi vai tocar junto comigo. Ele com a flauta doce e eu com a flauta transversal. Beleza? Sim. Ele falou de usar a flauta. Mais uma coisa interessante. Todo instrumento de sopro, ele é um instrumento individual. O que a gente precisa colocar na boca. Então, antes de usar, por exemplo, se o colega usou ali, ó, a gente tem que, ó, limpar, né? Ou lavar, ou limpar com o material adequado, pra depois a gente tá usando, né? A gente tem que ter muito cuidado, né? E isso pra não tá pegando o quê? Bactérias e também o covid, né? Tem que ter muito cuidado. Beleza? Mas vamos lá, ó. A música é assim, ó. Canta passarinho, si, si, si. Canta bonitinho, si, si, si. Boa, cantar, si, si, si. Ó, Javi fez até o passarinho com o assubil. Que o assubil também precisa doar pra tocar. Mas agora vamos fazer na flauta, Javi. Coloca aí a nota si na flauta. Canta passarinho. Canta bonitinho. Boa, cantar. Agora eu vou acompanhar a Javi com a flauta transversal. Nestante, a sua vez. Vamos aqui pro povo ver eu e você tocando junto. Vamos lá? Canta passarinho. Olha, meu passarinho fez um som diferente. Colocou as asinhas de fora. Vamos lá, ó. Vai fazer o que o seu meu passarinho? O seu também é um passarinho bom. Que bacana. Ó, mais uma vez, ó. Olha como o meu tá fazendo. Tenta fazer igual. Tá, 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 tá. Muito bem, foi a nossa batalha sadia aqui de canto de passarinho. Mas tem outro instrumento que, pra tocar, a gente também precisa usar o ar. Conhecem esse instrumento aqui? Ó, como é o nome desse instrumento, Javi? Fala aí pro pessoal. Você tava chamando de piano, mas não é o piano. É a escaleta. Escaleta. Ó, vamos explicar eles pra... Tem que explicar, ó. A gente vai soprar aqui. Isso. E executar as notas com as mãos. Aí sai o som. Vamos lá? É. E vamos fazer novamente. Calma, ó. Tem uma musiquinha, Javi, que faz assim, ó. Cai, cai, balão. Essa é que curte com o sopro, ó. É, bora lá? Cai, balão. Sai, balão. Aqui na minha mão. Não. Não cai não. Vamos. Não cai não. Não vai. Vai lá. Cai, não. Na rua Sopra E Sá Pão Pão Javi queria cantar e soprar ao mesmo tempo Mas deu para entender, né? Que instrumento como a escaleta A flauta doce E a flauta transversal Depende do sopro Fala aí Esqueceu o quê? Esqueceu da Fala um pouquinho alto Ele está falando aqui, gente Se eu esqueci de uma mágica E também de me dar a espécie A flauta, né? Mas tem que limpar Esqueceu que a gente ensinou agora Que tem que limpar, na estante a gente limpa Mas vamos lá Ele quer apresentar uma mágica Com a bola Pronto, são duas mágicas Ó, ele está botando o ar Na bola que está representando o pulmão Vamos ver como é essa mágica Já tem ar suficiente E agora, ó Que bacana, Javi Olha só Vocês entenderam O que Javi quis passar aí, ó Ele encheu aqui, ó O pulmão E outra Vai ter outra mágica Na bola Ele fez de conta que o pulmão era a bola E soltou o ar todo na falta E gerou Um som Isso Prova que com o ar Se toca Realmente instrumento de sopro A gente depende do ar Para tocar Vamos ver se funciona com a escaleta Vamos lá Enche aí o pulmão Que está sendo representado Pela bola Aí, isso aí Agora vamos ver se vai Produzir o som Conseguiram escutar? Vamos mais uma vez, Javi? Enche aí, ó Isso, enche o pulmão Tocando Ele não precisa Chocar Para Para tocar O som Tem que Botar o vento É, o vento O ar que vai ficar na bola Que vai tirar o som aí, né? Você não vai precisar chocar Vamos lá Mais bom do que a sopro É mais bom do que a sopro Bota e encosta Isso aí Deram para entender, turminha? Espero que sim Gostaram da aula? Gostou da aula, Javi? Sim Dá tchau para a galera Tocar com o ar Dá tchau para a galera Tchau, galera Até a próxima Tchau, galera Tchau 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 Tchau